Com uma nova atualização, vem novas possibilidades. Ah, esse Nether. Uma das melhores atualizações do Minecraft, com certeza, foi a 1.16. E antes que eu já seja surpreendido aqui, é melhor a gente olhar se a gente tá com o capacete de ouro pra nos proteger. Mas, infelizmente, a gente não consegue se proteger contra esses bichinhos aqui. Uhul! Agora temos muita comida pra esse episódio. No episódio passado, a gente fez essa farm aqui. Uma farm muito simples, mas muito útil, que fica gerando pra gente todas as novas vegetações do Nether. Com exceção das novas trepadeiras, né? Bom, mas, enfim, hoje a gente vai continuar o projeto da nossa base do Nether. E pra continuar, a gente vai atrás de muitas coisas. Uma delas já tá logo aqui na nossa frente. Inclusive, eu acho que eu já tenho algumas aqui. Ainda não temos, que é as vinhas, que a gente vai utilizar para subir, tá? Uma coisa legal é o seguinte. Eu tava pensando, cara, eu quero criar um novo... Tipo assim, uma variação desse bioma vermelho até a entrada da nossa casa, que vai ser naquela montanha ali. E durante esse trajeto, eu quero usar várias e várias coisas. Principalmente plantar árvores, mas na decoração eu quero usar a nova madeira da 1.16. Que é aquela ali e que é essa aqui. Então eu comecei a pesquisar, eu falei, será que dá pra gente fazer uma farm de nova madeira do Nether? Fiz vários e vários e vários testes e eu descobri que tem como fazer um... Um modelinho que vai agilizar na hora de recolher essa madeira, né? Até porque, se a gente deixar essa madeira aqui, cara, isso aqui vai ficar muito feio se a gente começar a retirar todas essas árvores aqui. Olha só essa árvore gigante, cara. Eu ainda não me acostumei até agora. Mas antes de continuar esse episódio, eu gostaria de agradecer muito o feedback que vocês têm dado nos últimos vídeos. Não se esqueça de se inscrever aqui se você é novo. Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Edition, tutorial, aventura, novidade. Tudo, tudo, tudo que é técnico e divertido eu faço. Então você é muito bem-vindo. E também não se esqueça de deixar aquele like no vídeo, beleza? E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. E pra fazer essa farm, a gente vai precisar correr atrás de algumas coisas e um novo bioma do Minecraft pra pegar bloco, tá? Infelizmente, não tem como fazê-la 100% automática e eu vou mostrar o motivo daqui a pouco pra vocês ao longo do episódio. Mas já vai dar pra facilitar bastante pegar a madeira nova, né? Tava pensando em usar a distorcida, basalto, pensando em usar outras coisas também. Aliás, eu não tinha vindo pra esse lado aqui não, cara. Aqui tem bastante coisa, hein? Será que se a gente quebrar um bloco por vez, a gente tem a mesma chance, né? Vem cá. Vem cá. Vem cá, menino. Vem cá, menino. Cadê você? Cadê você? Tá perdido? Eu adoro isso, velho. O Enderman, ele vem cá, ele fica nervoso. Só o Minecraft Bedrock tem essas coisas, né? Ele fica nervoso com você e depois ele simplesmente vai embora. Ele cansa e fala, ah, cansei. Uma outra coisa que eu não sei se vocês notaram é essa maravilhosidade aqui. É que agora a minha textura foi atualizada. Inclusive, eu tô fazendo alguns testes e vai sair uma novidade em breve, uma atualização em breve. E se você quiser baixar essa textura nova, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Dá uma olhada lá. É muito fácil, muito bonita, muito leve, muito gostosa, muito cheirosa. Beleza. Hoje eu tô inspirado e tão inspirado que... Nossa, tadinho, cara. Calma, cara. Eu vou te ajudar, cara. Vou te ajudar, cara. Vai pra lava. Vai pra lava. Pronto. Agora, agora, agora sim. Eu não sei se vocês sabem, mas quando ele sai da lava, ele fica sentindo frio. É por isso que ele muda de cor aqui. E é um fato aí interessante. Pra você que não vê os meus vídeos de novidade, você já saberia disso, cara. Você já saberia de uma coisa dessas. Tá. Olha só, já consegui me encontrar a Bastion aqui. Será que a gente consegue pegar esse bloco novo aqui? Inclusive, é um dos blocos que eu quero, ó. Porque, se eu não me engano, é Blackstone. Isso. Então, já vamos começar aqui a quebrar aqui esse trem aqui, ó. Porque eu vou querer ele. Mas, o outro bloco que eu vou querer, infelizmente, eu vou ter que achar o bioma. A gente não vai resolver os nossos problemas de só pegar esses blocos aqui. Bom, eu peguei alguns blocos aqui, que eu acho que não vai me ajudar tanto, não. Mas, vai ser bom, pelo menos, nesse começo. Talvez, eu pego mais alguns. E eu tava pensando, o que vocês acham? Já que a gente não tá fazendo nada mesmo, tá logo no começo do episódio. O que vocês acham da gente dar uma explorada nessa Bastion aqui, hein? Eu acho que pode ser massa. Inclusive, eu tô fazendo enquetes lá no meu Twitter, que vai aparecer aqui na tela agora. Me segue lá, porque eu vou fazer enquetes pra vocês definirem os tutoriais. Quais tutoriais vocês querem. Então, se você não estiver me seguindo, você não vai conseguir participar. Então, me segue lá, que vai ser bem bacana. Porque você vai poder escolher o próximo tutorial que vai sair na quarta-feira. E assim por diante. Tá. Já coloquei aqui na mão minha poção de resistência ao fogo. Caso a gente enfrente alguma dificuldade, guardem exatamente as palavras. Caso eu enfrente uma dificuldade. E eu vou entrar aqui. Ué. Ué. Tá desabitada? Não. Já vi um ali. Eu vou roubar esse aqui, ó. Apesar que eu já tenho ferro, né? Eu não preciso de roubar esse aqui, não. Vamos só ver se a gente consegue encontrar os tesouros, galera. Pra você que não sabe, quando a gente acha o tesouro e abre um baú perto do Piglin, ele fica nervoso com a gente, cara. E ali, ó. Ali já tem um bloco novo. Que inclusive é um bloco lindo que a gente poderia utilizar nas nossas construções. Vamos ver aqui o que a gente encontra. Mas uma coisa eu vou dizer pra vocês. Eu não sei se você sente a mesma coisa que eu. Mas eu achei a Besson... Olha o que temos ali. Ele nasceu com cela, cara. Eu achei a Besson um pouco sem graça, pra ser sincero com vocês. Eu esperava mais. Eu esperava tipo uma vila do Nether. Ó, aqui. Nossa. Pera aí. Velocidade das almas. Tá, eu já tenho encantamento. Inclusive, eu tenho que mostrar pra vocês. Mas o Osso é sempre bom. Aqui, ó. Eu vou dar pedregulho de troca. Olha. Como não tinha nenhum Piglin perto, a gente saiu totalmente ileso desse primeiro furto. Ihu! Pegamos a primeira pedra negra dourada. Ai, meu Deus. O que que é isso? Ah, é. Roubei o bloco deles. Ih, eles estão nervosos comigo agora. Agora o bicho vai pegar, fi. Vai nada. Vai nada. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Aqui, ó. Ó o Camper. Ó o Camper. Vai embora. Vai morrendo aí. Ih, aqui tem o Spawn. Nossa. A gente deu muita sorte, cara. Sério, eu nem sabia. Sério mesmo. Eu não sabia que tinha essa Besson aqui. E a primeira Besson que a gente encontrou, a gente já encontrou ainda com Spawn. Nossa Senhora. Que sorte que a gente deu. Já deixei anotada essa Besson aqui. Depois, quando a gente precisar de fazer uma farm, eu já sei aonde eu vou vir, né? Mas eu só queria pegar primeiro esse bloco aqui. E agora, vamos ali ver. O doidão caiu aqui do nada, cara. Ai, ai. Ó, eu tenho lá entre os seus bobocos. Vamos ver aqui. Não! Eu falei com vocês. Eu falei com vocês que era pra guardar. Ainda bem que a gente colocou essa poção na mão. Senão a gente tinha morrido. Rapaziada. Você tá achando que eu não vim preparado. Cadê o dano? Nossa. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu não vim 100% pronto pra esse negócio aqui, não. Nossa. Pera aí. Ai. Calma aí. A gente tem que tomar cuidado que a gente tem pouquíssimo tempo, hein? Esse bicho é muito chato. Não tem nada de mais aqui. Detrissas traz. Nossa. Primeira vez que eu acho. Ai. 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 Acho que tá na hora da gente... Tá na hora da gente correr pra esse lado aqui. E fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui. Pronto. Sai fora. Sai fora. Agora sim. Conseguimos. Nossa. Que dificuldade, cara. Ai, meu Deus. Vou ter que jogar algumas coisas fora aqui. Pera aí. Pronto. Conseguimos pegar tudo que tinha ali. Tinha uma barra de nederito e dois detritos. Ancestrais, cara. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente vai conseguir fazer os nossos itens de nederito sem correr atrás realmente de nederito. Já peguei aqui todos os baús que eu encontrei e agora só tô acabando de subir um pouco pra ver se a gente encontra mais alguma coisa especial. Eu acho que nós não vamos encontrar nada, mas a esperança é aquela última que morre. Pra gente realmente poder começar o nosso episódio. Agora uma coisa... Eu queria compartilhar um pensamento com vocês. Eu não sei se eu tenho razão, mas é o seguinte, né? Ele fica com raiva da gente só se a gente roubar o tesouro dele. Agora a casa dele, se a gente começar a destruir tudo aqui, é de boa. Se a gente quebrar essa casa inteira dele, é de boa. Eu ficaria muito mais com raiva se alguém quebrasse minha casa do que roubar seus meus tesouros. Sério mesmo. E vocês? Comenta aqui embaixo se vocês ficariam com mais raiva se quebrasse a casa ou se roubasse o tesouro. E olha só, nessa aventura despretensiosa a gente conseguiu o item que eu queria, na verdade. Isso aqui foi totalmente não planejado, mas foi ótimo. A gente conseguiu dois detritos, uma barra de netherito. Que, bom, a gente pode utilizar pra transformar qualquer item aqui em netherito, hein? E eu vou deixar pra vocês escolherem qual que é o item que vocês querem que eu transforme em netherito. Qual que é o item que vocês querem? Comenta aqui embaixo. Aquele que tiver mais comentários no próximo episódio, eu vou transformar. Beleza. Agora que a gente acabou de correr atrás dessa pedra negra, tá na hora da gente realmente começar a construção de hoje. E pra começar essa construção, a gente vai precisar de mais madeira, digamos assim. Porque eu quero fazer uma decoração especial. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar todos esses itens que a gente recolheu lá na nossa base, pegar uma Shooker Box e voltar aqui pra gente recolher o resto dos itens. Ah, e uma coisa muito legal que eu não disse pra vocês é que na Farm de Esmeralda eu consegui encontrar o Velocidade das Almas 3 e Reparação 1. Inclusive, eu tava pensando em colocar na minha botinha aqui. Beleza. Eu não li ainda, mas a gente pode fazer esse teste juntos. Se eu pegar essa bota aqui, que tem passos profundos e tudo mais, e colocar nela, vai dar certo? Vai, vai. Velocidade das Almas funciona com passos profundos. Que legal. Colocar aqui, vamos encantar, e agora a nossa bota tem a Velocidade das Almas. E você pode falar assim, mas Gil, a Velocidade das Almas não quebra a bota muito rápido? E eu falo assim, mais ou menos, mais ou menos, tá? Não é tão rápido assim não, e a gente tem Farm de Esmeralda que recupera esse item aqui rapidão. Então, eu não tô muito preocupado com isso não. Bom, já transformei alguns blocos aqui, ó. Essa escada de pedra negra, também fiz a pedra negra polida, essa parede de pedra negra que é bem bonita também. E agora tá na hora da gente pegar um pouquinho de redstone pra gente partir. Meu Deus! Ah não, é verdade, a gente tem redstone lá no Nether. Nossa, que susto. Eu pensei que ia ter que minerar redstone de novo. Nossa, a gente vai ter que ir atrás de redstone logo, logo, hein? Porque tá difícil. Tá, de qualquer forma, a gente vai precisar de fazer uma jornada nesse episódio. Eu achei que não ia não, mas vamos porque a gente vai usar a Lanterna, só que a Lanterna das Almas. E pra fazer ela, eu vou precisar de Terra das Almas. Mas eu consegui fazer uns fogos de artifício aqui com os creeper que eu matei. E agora a gente vai fazer uma pequena exploração pra ver se a gente consegue encontrar o novo bioma, inclusive, pra testar a nossa botinha nova. Já que aqui pertinho de casa a gente já tem um Bastion, eu resolvi ir pra aquele lado de lá, porque eu acho que é um pouco mais promissor. E olha só, conseguimos achar um Basalt Delta bem pertinho de casa. Pra você que não sabe, esse bioma aqui, ele foi criado, mas ele tá bugado, porque o teto deveria ser daquela cor também, mas ele foi criado pra simbolizar, ele foi criado pra simbolizar um bioma que é como se a erupção tivesse acabado de acontecer e aí ó, a lava, ela foi esfriando ao longo do tempo. E é por isso que ele é dessa forma aqui que a gente tá vendo. Ele é um bioma um pouco chatinho, porque é um bioma do Magma Cube. Olha só, só foi eu parar de gravar que agora a gente pode... Olha só, essa aqui é a velocidade 5 da dança. Olha. Olha as almas saindo. Mais aqui. Cara, isso aqui dá pra fazer altas passagens no Nerda. E esse bioma aqui agora é dos esqueletos, dos esqueletos. Sabe quando a gente fica andando, fica saindo essa alma aqui ó, é como se a gente estivesse liberando a... Meu Deus do céu. Isso. Isso. Luta aí entre vocês. É como se a gente estivesse liberando as almas nos blocos, é por isso que fica saindo essa alma aqui. Enfim. Vamos pegar aqui um tanto de bloco pra gente não ter que ficar vindo aqui sempre. Maravilha. Eu acho que a gente já pegou uma quantidade boa aqui ó, de areia das almas e terra das almas, mas tem uma coisa legal que eu quero mostrar aqui pra vocês ó. Como eu tô usando a minha textura, o bloco de areia, as almas ficam abrindo e fechando a boca. Isso é muito legal. Tá. Vamos voltar pra casa, que agora sim a gente acabou de pegar todos os itens que a gente vai necessitar. E olha só, já achamos aqui ó, umas arcadas aqui. Nossa, pior que aqui tem muito desse bicho chato. Muito desse bicho chato. Vambora. E olha só o que a gente achou aqui, a gente acha tudo. Menos casa. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nada demais. Vamos roubar essa obsidiana e vamos pegar você. Conseguimos voltar aqui pra esse lugar que a gente chama de casa. Assim, não é bem uma casa ainda, mas é o mais próximo que a gente tem disso. E olha só, consegui pegar aqui também mais 19 caules carmesim. E agora pra fechar a conta... Garçom! Não, né? Nessa conta não. Desculpa. Desculpa. Eu vou precisar de um pouco mais desse bloquinho azul aqui ó. Só que, pra fazer isso de uma maneira mais eficiente, sem que a gente fique quebrando tudo ao nosso redor, eu vou mostrar aqui uma tática pra vocês, uma tática alienígena. Vamos supor que você quer nicélio, mas não quer destruir o seu mundo. Então você vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui ó, o nicélio distorcido, vou procurar netherrack, vou colocar aqui no meio e vou pegar o farelo de osso ó. E toda vez que você usar um farelo de osso, olha só o que vai acontecer, você vai gerar um nicélio. Isso aqui é muito útil ó, muito útil pra você farmar nicélio caso você não queira deixar a sua paisagem feia né. Aqui no caso a gente vai deixar um buraco né, mas finge que isso aqui não tá acontecendo. Agora sim eu acho que a gente conseguiu todos os itens necessários pra gente fazer a nossa farm. E eu queria mostrar algumas pesquisas que eu fiz pra vocês, só que lá no meu mundo de tutoriais. Vocês sabem que eu sou apaixonado com farm, então sempre que lança alguma coisa ou eu preciso de algo, eu tento criar uma farm pra me ajudar a obter isso de uma maneira, digamos assim, mais automatizada e mais rápida em alto volume. Só que é o seguinte, eu descobri que quando você gera, e essa é a geração mais estranha que eu já vi na minha vida, quando você gera esse novo fungo aqui, o problema é o seguinte, esses blocos de fungo distorcido, eles podem gerar em cima de quase todos os blocos, inclusive dos pistões. Então não tem um jeito ainda, eu acho que esse é um bug que a Mojang deve arrumar logo logo, não é possível. Não tem jeito de você fazer um sistema, um sistema confiável que pegue o caule e retire o caule, tá? Aí você fala assim, ah, deu, mas e se você fizer um jeito que diminui o spawn das árvores, igual tem a árvore de carvalho aí, você não consegue colocar igual a de pinheiro ali, ó? Você não consegue fazer que nasça só de pinheiro pequeno, ou seja, só um tipo de fungo? Não, galera, é até obsidiana o negócio, ele substitui, ele não tá nem aí, ele gera assim mesmo, tá? Ele ignora o bloco, então infelizmente não deu pra eu fazer um modelo 100% automatizado, só que vocês sabem que o deal não ia deixar barato e que ele ia criar uma coisa especial para o vídeo de hoje. Uma pequena pausa para recuperar os nossos itens e ganhar XP, para a gente poder encantar a nossa enxada, que a gente vai utilizar para fazer algumas coisinhas daqui a pouco. Pronto, fiz aqui a nossa enxada com inquebrável 3, eficiência 4 e reparação 1. Eu não sei se você sabe, mas esses blocos aqui novos, ó, o bloco de fungo do Nether, ele é pego mais rápido agora usando enxada. Então quer dizer que a enxada ficou mais útil do que antes, né? Porque a gente usava só para arar a terra e, olha lá. E para vocês terem uma ideia da velocidade, olha só a diferença pegando com a enxada ou qualquer outro item. Nossa, cara, sério, é muito mais rápido e muito melhor. Inclusive, deixa eu ver se tem algum cogubrilho aqui, ó. Tem, peraí, vamos subir aqui um pouquinho e olha só a velocidade que pega o cogubrilho. Quase que não deu para a gente ver ele sendo quebrado. Essa construçãozinha que a gente vai fazer, ela tem que ficar bem bonita para combinar com essa passagem que a gente vai fazer logo aqui do lado. Então por isso que eu pensei em fazer ela aqui. Bom, para a gente começar, eu vou pegar aqui, ó. A gente vai começar fazendo a farm aqui do distorcido. Depois a gente faz o do carmezim. E eu pensei de uma borda ser para cá. Nessa construção a gente vai usar um quadrado de 5x5, muito pequenininho. E aqui, ó, eu vou quebrar justamente para... Opa, agora tem a nossa... Aqui, ó, nossa enxada. E eu vou quebrar essa parte aqui que é onde a gente vai decorar depois. Mas uma coisa que eu aprendi é faz a construção antes e decora depois, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui bem no centro, ó, a gente está aqui nesses três blocos que estão aqui. É onde a nossa farm, digamos assim, vai funcionar. Eu vou fazê-la um bloco abaixo para ficar mais fácil da gente recolher os itens aqui. Então eu vou abrir essa área. E agora, como eu vou fazer essa de caule distorcido, eu tenho que pegar ali, ele vai ficar nervoso comigo, vai fazer o quê, né? Vou pegar aqui, ó. Ele já vai vir aqui. Nossa, quase que deu o tempo certinho. Me dá XP, beleza? E aqui embaixo, ó, eu vou colocar o unicélio. Tem algum mob aqui do meu lado. Ai, nossa, tem dois. Não, tem a família inteira. Nossa, está vindo ali, ó. Ótima hora, hein? Ótima hora, hein? Agora eu vou pegar e vou colocar esse bloco aqui, ó. Que a gente vai utilizar justamente para spawnar o fungo e o fungo crescer, né? Só que eu vou precisar, eu vou até pegar aqui ele de uma vez também, eu vou precisar do ejetor, que inclusive eu não trouxe. Nossa Senhora, eu odeio quando você faz isso, cara. Mas, continuando, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o ejetor desse lado de cá, aonde está esse bloco aqui, beleza? Esse ejetor, quando eu ativar um sistema de redstone, vai ficar ativando e desativando. Então, peraí, deixa eu subir uma madeira aqui no lugar dele. Eu vou usar um sistema muito simples aqui de observador. Basicamente, quando eu apertar uma alavanca ou um botão, aquele observador que está ali vai subir e vai ativar o nosso observador, o nosso observador aqui de cima, que vai ativar o nosso ejetor para ficar jogando os itens para cá, tá? Mas a gente tem que ser inteligente e aqui, ó, exatamente aqui tem que ficar outro ejetor. Por que, Gil? Porque é o seguinte, se aqui virar o bloco de netherrack, tem que ter um outro ejetor com o próprio farelo de osso para poder virar novamente o nicelio e a farm funcionar. Pronto. Então, vamos colocar aqui esse ejetor aqui e esse ejetor aqui, ó. Fui lá fazer. E depois a gente coloca o netherrack aqui em cima. Inclusive, já, na verdade, vou colocar aqui agora. E se eu não me engano, ali dentro, ó, aqui também eu já tenho aqui uns blocos de osso que a gente pegou na nossa aventura. Eu já vou transformar em farelo de osso. Farelo de osso é difícil, né? E vou colocar aqui, ó, nesse de baixo. Beleza? Então, assim que eu ativar, ele vai virar esse netherrack que está aqui em cima em um nicelio distorcido, se não me engano. Isso, exatamente. Ainda tem que decorar o nome desses blocos. Tá. Para fazer esse sisteminha aqui, então, a gente vai só colocar o pistão aderente. Eu vou colocar aqui do lado, na verdade, que o sistema vai ficar até menor. E, ó, pronto. Ele já está ativando e ativando ali, ó. Desativando e ativando toda hora. E aqui em cima eu vou colocar um bloco. E em cima desse bloco eu quero colocar um botão. Porque o botão é melhor para esse tipo de coisa. Então, vamos transformar aqui. Vamos transformar tudo em botão. E aqui em cima eu vou colocar esse botão com essa redstone aqui, ó. Vou ativar para desligar o nosso sistema. Assim que eu apertar nesse botão aqui, vai ativar o injetor e pronto, ó. Vai mandar ali. Beleza. Então, vai crescer qualquer coisa que tiver aqui. Tá. Agora, para a gente poder fazer um outro sisteminha mais completo. Espera aí que eu vou deixar aqui aberto por enquanto. Inclusive, vou retirar esses blocos aqui que não combina com, pelo menos, essa parte da nossa farm. É que quando esse pistão empurra para cá, a gente tem que arrumar um jeito dessa mesma carga chegar, aqui, ó, nesse ejetor de cá. E para fazer isso, é muito fácil. Eu vou colocar... Cadê a nossa redstone? Vou colocar uma redstone aqui, outra aqui e outra aqui. Eu acho que não vai funcionar. Então, a gente tem que colocar uma aqui, uma aqui. E aqui... Vamos fazer o teste antes. Vamos fazer esse teste aqui antes. Eu acho que é melhor. Espera aí. É. Não funcionou. Então, a gente tem que colocar uma assim, uma assim, uma assim. E aqui, ó. A gente vai colocar... O que é isso? O que é isso? No meio do tutorial, os pingueis vieram. Vamos ver o que está funcionando agora. Beleza. Olha só. Maravilha. Já cresceu tudo aqui. E o bom é que essa farm aqui, ela também é uma geradora de outros itens, como as próprias vegetações novas do Nether. O que é isso? Ah, é? Eu esqueci. Eu esqueci. Ai, não pode abrir choker box, não pode abrir baú. Tá. Continuando aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Em um lado, a gente vai deixar maior do que o outro. Então, eu vou deixar o lado de lá maior, porque eu acho que vai ficar menos feio. Então, desse lado de cá, eu tenho que colocar até... Deixa eu ver se eu consigo colocar ou se eu vou ter que quebrar esses blocos que a gente acabou de colocar aqui. Eu vou colocar o pistãozinho aqui, ó. Beleza. Assim. E aqui eu vou colocar um pouco mais atrás. Assim. Maravilha. Já vou até pegar o nosso bloco de caule distorcido, que aqui eu vou decorar com o próprio bloco de caule distorcido. E algum mob caiu lá embaixo. O que vai acontecer? Quando a gente ativar esse botão aqui, vai ativar esses pistões que vai empurrar, ó, para um lado e para o outro para quebrar tudo que está aqui em volta também ao mesmo tempo. Beleza? Então, eu vou fazer um pequeno sistema de redstone aqui e eu volto mostrando para vocês como que isso vai funcionar. Esse mob é o porcolino bruto. Ele vai chegar na 1.16.2. Ele é muito mais forte que o porcolino normal e com ele não tem barganha. Algumas horas se passaram desde quando a gente começou a gravar esse episódio e eu acabei, pelo menos assim, parcialmente, a primeira construção. E eu estou bem animado porque ficou, assim, muito mais bonito do que eu imaginei que ficaria. E eu estou doido para mostrar para vocês. Mas eu guardei o momento especial porque a gente vai testar se está funcionando juntos. Então, vamos vir aqui, ó. Vamos aqui na nossa farm. Vamos pegar aqui, ó. Fungo distorcido. Agora, olha só a construção como que ficou. Ela não está 100% acabada ainda. Falta alguns pequenos retoques. Mas olha só isso aqui, cara. Ficou muito, mas muito bonitinho mesmo. Imagina uma igual a essa aqui desse lado de cá. Vai ficar bem legal. Vai ficar bem bonitinho. Talvez a gente tenha que puxar um pouco mais, retirar essa árvore aqui. Mas, enfim, cara. Eu já estou bem orgulhoso disso aqui que a gente construiu. Porque, sério, ficou bem bonitinho. Sério mesmo. Eu achei assim, que ia ficar uma construção simples, sem graça, demais. Mas, pelo contrário, ficou bem legal. Claro que isso aqui não faz parte da nossa construção. É porque eu estava acabando e dando os últimos retoques. Vamos lá. Vamos fazer o teste aqui. Aí! Maravilha! A árvore cresceu. Ocupou aqui. Nem sempre ela vai ocupar tudo 100%. Ela vai ficar um pouco, logicamente, para esse lado. Agora, é só a gente vir aqui e quebrar toda a parte que a gente precisa. Aqui, ó. Maravilha! Inclusive, eu estava precisando de mais cogubrilho aqui. Vamos lá para o segundo round. Colocar aqui. Não cresceu. Será que está faltando? Eu já estou... Não aqui. Vamos colocar de novo. E cresceu, olha lá. Cresceu gigante agora, ó. Cresceu gigante. Olha lá, está vendo? Olha lá. Já substituiu o bloco ali, ó. Cara, essa árvore aqui. Olha o tamanho desse trem, cara. Já roubou nosso bloco aqui. Mas não tem problema, não. Vamos quebrar esse aqui. E pegar essa madeira aqui, que vai ser muito útil para a gente. Talvez a gente tenha que fazer algumas pequenas modificações aqui, ó. Desse lado de cá. Porque como ela pode spawnar para cá, então a gente pode correr o risco, ó. Está vendo? Igual a gente perdeu aqui a nossa corrente e tal. A gente pode fazer umas pequenas modificações aqui. E o fato de ter essa escada aqui, que ela vai crescendo aos poucos, ó. É que se eu precisar, eu posso vir aqui em cima. Aqui no caso, eu ia ter que colocar... Ela tem que crescer mais um para eu conseguir subir. E eu consigo retirar todas essas aqui que vão ficar aqui, ó. E olha só. O que a gente pode fazer é adotar isso aqui como parte da própria estrutura mesmo. Assim, se ela crescer, a gente não vai correr nenhum risco de simplesmente a gente ter que ficar toda hora mudando o design. O que a gente precisa aqui agora é um tanto de baú que eu vou lá pegar. Porque, cara, essa farm ali dá muito item. Só de caule, duas vezes que cresceu, deu 40 caule. Depois a gente vai ter que fazer um armazenamento um pouco melhor. Mas, por enquanto, a gente pode colocar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E guardar todos os itens que a gente conseguir da nossa farm aqui dentro, ó. Assim vai ficar mais organizadinho. Inclusive, esse fungo aqui a gente pode usar como decoração. Agora sim, vou conseguir pegar tudo. Pronto. Essa escadinha ali pra dar o toquezinho final. Vou guardá-la aqui no pouco espaço que tem, né? Porque, nossa senhora, peraí. Deixa eu organizar esses baús aqui rapidinho. Maravilha. Mais um caule. A gente vem aqui. Quebra. Quebra todos esses cogobrilhos maravilhosos. E quando a gente pisar ela em cima... Ah, já tô com a vinha distorcida aqui na mão. Pronto. Maravilha. Consegui. A gente pode vir aqui desde cima, que é a parte mais importante, ó. E pronto. Quebramos. Esse resto aqui não precisa de quebrar no caso, né? Eu tô quebrando só porque eu quero. Porque se a gente quiser spawnar uma outra árvore aqui em cima, rola tranquilamente. E olha só. Com pouco mais de três minutos eu já consegui aquilo ali. Então realmente é muito, muito, muito eficiente. Mais eficiente do que você ficar aí, ó. Indo de lado pro outro pegando os itens. E mais eficiente do que esse tiro que eu vou dar no guest, ó. Nossa, errei. Nossa. Pelo menos eu tentei, né? E agora, uma modificação que a gente poderia fazer pra esse aqui ficar mais eficiente. É que quando acabar o farelo de osso, a gente poderia fazer um sisteminha pra encher automaticamente. Isso ia ajudar bastante. E a outra coisa é finalizar o crescimento dessas vinhas aqui, ó. Isso aqui é muito fácil, na verdade. E pronto, ó. Agora a gente não vai ter mais dificuldade em subir. E olha só isso aqui, cara. Ficou bem charmoso, bem bonitinho. Mesmo com esses fungos aqui. E ficou muito bom porque se spawnar aquela árvore gigante aqui, ó. Aquela que vai até aqui em cima. Fica fácil a gente vir aqui, ó. E retirar todas as madeiras que a gente puder. E é só o que temos tempo pra hoje. Eu queria muito agradecer por você ter assistido esse episódio até agora. Queria agradecer também ao Caliel BR, ao Marcelo Lima, ao Imael16. E também ao Goende por se tornar membros de ferro e acreditar nesse canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até segunda-feira. E fui! Tchau, tchau.